Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré agora Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré agora Batendo forte, ninguém aguenta a pressão Essa é a pica-pica, a pica-pita em caixão E aonde ela chega, a concorrência mete o pé Porque ela que destrói, o somzinho do Zé Mané O grave bate forte, as cornetas te abafam Onde a pica-pica, ela sempre te esculacha Mano, Arthur tá investindo, ele não é bambambam Mas tá junto e misturado com o DJ Renan Aê mano Arthur, aqui é o DJ Renan Fechadão com a pica-pica, essa trincaxão mané Equipe trincaxão abalando a concorrência Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré agora Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré agora Batendo forte, ninguém aguenta a pressão Essa é a pica-pica, essa é a pica-pica, a pica-pita em caixão E aonde ela chega, a concorrência mete o pé Porque ela que destrói, o somzinho do Zé Mané O grave bate forte, as cornetas te abafam Onde a pica-pica, ela sempre te esculacha Mano, Arthur tá investindo, ele não é bambambam Mas tá junto e misturado com o DJ Renan Aê mano Arthur, aqui é o DJ Renan Fechadão com a pica-pica, essa trincaxão mané Equipe trincaxão abalando a concorrência